Olá, tudo bem com vocês? Acredito que muitos viram notícias relacionadas com a porta de entrada do coronavírus em nossas células, o produto do gene ACE2. Essa aqui, por exemplo, nos fala que a expressão desse gene é maior em homens e por isso eles seriam mais suscetíveis à doença. Mas que ferramentas de bioinformática simples nós podemos utilizar para não só compreender melhor a interação de ACE2 com as proteínas do coronavírus, mas também compreender como a variação de ACE2 pode influenciar esse processo. Vamos lá? Nossa primeira tarefa, então, é procurarmos aqui no Google CN3D, NCBI. O CN3D, ou CN3D, é uma plataforma do NCBI que permite observar estruturas de proteínas. Vamos clicar aqui no primeiro link que nos aparece e nele nós procuraremos aqui em cima por SARS-CoV-2 spike ACE2, porque nós estamos querendo a proteína spike de SARS-CoV-2 que esteja relacionada com ACE2. Ou ACE2, se preferir assim. Nós temos aqui a segunda opção, onde temos o domínio de ligação aqui de SARS-CoV-2, ACE2 e o transportador de membrana associado. A primeira não é interessante porque ela tem apenas a proteína do vírus, eu não quero só a proteína do vírus, eu quero essa segunda aqui. Clicando nela, nós acessaremos uma informação estática aqui, que vai dar a informação de acesso do PDB, a data de depósito dessa proteína, a resolução, ou seja, qual é a menor distância que eu posso observar nela em Youngstowns, e aqui a técnica experimental utilizada para a produção, que foi microscopia eletrônica. Nós temos algumas informações mais gerais aqui, incluindo a publicação de onde ela foi removida, e uma visualização estática da mesma. Se nós passarmos uma osa aqui em cima, nós vemos que em rosa temos o transportador de solutos. Em azul, verde, água, aqui nós temos uma outra cópia dele. Então nós temos duas unidades do transportador, duas unidades de ACE2 e duas unidades da proteína do coronavírus. Percebam que tanto esse verde, água, quanto esse rosa estão lá no fundo, e são as proteínas que transportam, logo elas devem estar embebidas na membrana. Então nós estamos vendo isso de cima, o que não necessariamente é tão fácil de compreender. Eu vou precisar que nós realizemos duas atitudes nessa página. Uma delas é clicar aqui embaixo em Full Feature 3D Viewer. Isso vai abrir uma nova aba no navegador de vocês e vai demorar um pouco para carregar. Enquanto ela carrega, eu vou pedir para nós voltarmos aqui na nossa página anterior. Nessa nossa aba, nós vamos olhar, decidir olhar na próxima para a proteína AC2 aqui, que está na coloração azul, que ela está identificada pela letrinha B. A gente poderia olhar para a letra D sem problema nenhum, mas vamos convencionar olhar aqui para a nossa letra B. Vocês já vão entender o porquê. Então nós devemos aqui em cima clicar em Download Sequence Data. É importante fazer isso depois, porque o Download Sequence Data abre na mesma aba. Ele não gera uma aba nova, então você não se perde tão facilmente. Aqui, na sequência de aminoácidos dessas nossas cadeias que estão presentes no experimento, nós vamos procurar pela cadeia B, que está aqui, enzima convertedora da angiotensina. O que eu vou pedir para vocês é selecionarem toda essa sequência e copiarem a mesma. Minha sugestão é abrir uma nova aba e entrar no NCBI Blast, que a gente já viu na outra atividade. Aqui, nós podemos clicar em Protein Blast, porque nós temos agora uma sequência de proteína e não uma sequência de nucleotídeos. Colar essa informação aqui em cima, ou seja, colar a nossa sequência propriamente dita aqui em cima, e clicar em Blast. A gente vai buscar a sequência de aminoácidos da proteína que foi produzida no laboratório, que não necessariamente é igual à proteína verdadeira, à proteína real. E nós justamente precisamos ver qual é a diferença em número de nucleotídeos para, quando olharmos a diferença em número de aminoácidos, para sabermos qual é o aminoácido que está lá na proteína e qual é o aminoácido do banco de dados. Aqui, então, por esse motivo, nós vamos ignorar o primeiro resultado do Blast, que é justamente a cadeia B lá da nossa estrutura. Nós vamos olhar aqui para o segundo, que é o precursor da angiotensina. Ao clicar aqui neste alinhamento, ele vai nos mostrar que Subject é a sequência que está no banco de dados, e Care Query é a sequência que nós enviamos. Percebam que na sequência que os autores produziram em laboratório, nós temos uma inserção aqui de oito aminoácidos a mais, provavelmente utilizados para melhorar a expressão, ou para facilitar a purificação daquela proteína. Se nós pegarmos, então, e olharmos aqui no canto a diferença de numeração nessa nossa primeira linha, dado que todas as outras linhas são idênticas, e isso aqui é a posição desse aminoácido, ou seja, esse aminoácido é o aminoácido 62, e no nosso Subject, na informação do banco de dados, é o aminoácido 53, nós podemos pegar aqui uma calculadora, e simplesmente subtrairmos 52 de 63. 63 menos 53 vai dar 9. Ou seja, quando eu for olhar uma numeração de uma posição da nossa estrutura, eu tenho que subtrair 9 aminoácidos para saber qual é a posição real na nossa proteína. Vamos voltar aqui para o nosso C in 3D, com essa informação em mente. Nós temos aqui a nossa estrutura, para movimentarmos a mesma, eu posso usar o botão esquerdo do meu mouse, que vai girar essa proteína para um lado e para o outro lado, quando eu arrasto o mouse. Eu posso usar o botão direito, que vai mudar o eixo de rotação, ou seja, se eu clicar com o botão direito e arrastar, perceba que eu desloquei a proteína para baixo. Agora, se eu usar o botão esquerdo e girar, ela vai girar ao redor deste novo eixo de rotação. Se eu apertar a bolinha do mouse, e empurrar o mouse para frente, eu me aproximo, puxar o mouse para trás, eu me distancio. Outra modificação que eu posso fazer é, vir aqui em cima em, Style, Side Chains, ou seja, eu não quero falar agora de como eu estou vendo a minha cadeia principal da proteína, mas sim as cadeias laterais que modificam um aminoácido do outro, dado que aqui na nossa informação estrutural, nós não estamos vendo diferenças entre os aminoácidos. Clicando então em Side Chains e Stick, vai demorar um pouquinho para processar, mas nós teremos agora a visualização das cadeias laterais dos nossos aminoácidos. Percebam que a estrutura ficou um pouquinho mais poluída, mas nós conseguimos ver a diferença entre os aminoácidos. Agora eu vou sugerir que nós voltemos e foquemos aqui na nossa proteína azul, que é aquela cadeia B da nossa angiotensina, e a proteína aqui, levemente acinzentada, que é a proteína de SARS-CoV-2. Se vocês tentarem, vocês vão conseguir orientá-la de uma maneira que seja mais fácil de compreender. Então, por exemplo, às vezes aparece a nomenclatura na frente, ele atrapalha um pouquinho. Então, por exemplo, nós temos aqui os aminoácidos presentes nessa alfa-hélice aqui, que estão muito provavelmente interagindo com esses outros aminoácidos aqui da proteína do coronavírus. Se eu colocar o mouse aqui em cima, por exemplo, eu vejo aqui esse glutamato 4,4. Ele está muito próximo aqui, muito provavelmente interagindo com essa glutamina 175 aqui da nossa proteína do coronavírus. Então, se eu lembrar lá da nossa continha, eu sei que o glutamato 44, ele é 44 nessa proteína que eles produziram para realizar o experimento. Então, eu posso pegar minha calculadora e pegar 44 menos 9, desculpe, e chegar em 35. Então, nós temos que procurar informações sobre o glutamato 35 da AC2. Se eu abrir aqui o Google novamente, eu posso utilizar e buscar pelo NCBI Gene. O NCBI Gene, ele congrega informações sobre genes. Acessando esse primeiro link, que vai aparecer no nosso buscador, nós podemos digitar aqui em cima ACE2, que é justamente o gene de interesse. Ele vai até sugerir que nós já procuremos por Homo sapiens ACE2, para ver pegar já a versão humana desse nosso gene. Ao selecionarmos, então, Homo sapiens ACE2, nós temos aqui em cima a opção de acessar a informação gênica do mesmo. Ao clicar nesse link, será aberta uma página de resumo com muita informação sobre o gene, que eu sugiro que vocês deem uma passeada. Aqui você tem um resumo sobre a função dele, o que ele faz dentro do contexto fisiológico humano, alguns acessos para outras bases de dados, a localização dele, que é no cromossomo X, a distribuição de exons e introns mesmo, aqui nós temos essas linhas aqui representadas como introns, e as barrinhas na vertical como exons, e nós temos duas isoformas de splicing alternativa aqui, porque eu tenho duas linhas sendo representadas. Se eu continuar descendo aqui, eu posso ver que ele é muito expresso aqui, eu tenho um gráfico com no eixo Y, nível de expressão e no eixo X, diversos tecidos, então eu vejo que ele é muito expresso no intestino, muito expresso nos testículos, e pouco expresso em alguns outros órgãos. Eu tenho alguns genes aqui relacionados, alguns trabalhos publicados relacionados, e eu estou interessado agora aqui em Variation, Genotypes, CSNP Gene View Report. SNP ou SNPs, que é onde nós devemos explicar, são variações de polimorfismo de nucleotídeo único, que serão sumarizados aqui nessa nossa página. Percebam que nós temos aqui uma informação da posição cromossômica, nós temos aqui a nossa posição no RNA mensageiro, um ID que identifica aquela alteração no genoma humano que sempre vai começar com o RS, e algumas outras informações, sendo a mais pertinente aqui, o resíduo da proteína que está sendo alterado. Ou não, porque nem toda mutação vai alterar a nossa proteína. Vamos descer aqui, buscando na nossa posição do aminoácido, que é essa da penúltima coluna, a região 35, que está lá no final da página. A 35, então, nós podemos observar que na Contig Reference, ou seja, na sequência selvagem, nós temos um glutamato, como foi observado lá na nossa estrutura, que pode ser substituído por um aspartato em algumas condições, ou seja, em algumas pessoas apresentam mutações em que existe uma substituição deste glutamato por um aspartato. Aqui nessa nossa página do lado, eu posso selecionar na mesma linha aqui das nossas alterações e clicar no RSID, que é a identificação única dessa alteração. Ao selecionar a mesma, nós vamos ter uma página de resumo de tudo o que acontece com essa alteração em específico. Percebemos aqui que estamos falando de homo sapiens e que ela apresenta uma frequência de 0.0003, ou seja, no estudo TwinSuck, TwinSuck, é um estudo de frequências alélicas, nós observamos uma vez esse alelo em 3.708 alelos avaliados. Logo, é uma sequência que aparentemente é muito rara, pelo menos nesse estudo que foi avaliado. Nós podemos buscar outras alterações que estejam ali naquela região de interação da nossa proteína AC2 com a proteína do coronavírus e averiguar se elas são muito frequentes na população. Se elas forem muito frequentes na população, nós poderemos ter um impacto populacional. Se por acaso essa alteração aumentar a afinidade ou reduzir a afinidade da proteína spike, deixando as pessoas respectivamente mais suscetíveis ou menos suscetíveis ao vírus. E mesmo que essas frequências sejam baixas, devemos lembrar que essas pessoas, especificamente com essas alterações, podem ser então mais suscetíveis ao coronavírus, recebendo então uma atenção especial, ou menos suscetíveis ao coronavírus, sendo mais resistentes e não necessitando de uma atenção, um aconselhamento e um acompanhamento genético especial por eventuais riscos de se contaminar. E aí E aí